Nós que estamos ao vivo agora... Iluminação... Assim tá melhor. Então vamos lá? Um, dois, três... Música! Não, calma... Calma, calma, calma... Um, dois, três... Música! Vou buscar meu copo... Já volto, ok? Tá voltando, tá voltando, tá voltando... Ai, já volto, já volto! Música! 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 Sejam todos muito bem-vindos à série 365. Meu nome é Roberto Della Costa, eu estou em uma série de 365 vídeos. Isso daí, um ano de live e gravações também, contando um pouco da história do Circo Della Costa e empreendimentos, desde a sua fundação, falando sobre o que nós fizemos no ano de 2020, logo no início da pandemia, durante o período da pandemia, e agora no ano de 2021, o que nós estamos fazendo? É o seguinte, no vídeo de hoje, no título do vídeo de hoje, o que eu escrevi? Manutenção do gerador. É isso. Para quem assistiu a live que eu fiz mais cedo, só baixar um pouquinho dessa música aqui. Acho que a gente vai usar essa música aqui lá no espetáculo mágico no Mundo Della Costa. Então é um espetáculo nosso que será realizado no município de Itaboraí, em março. Em março. Se a pandemia deixar, tomara que isso passe. Então é o seguinte, hoje mais cedo, eu fui fazer a manutenção do nosso gerador, um gerador a diesel, mas ele será movido a óleo de cozinha usado, lá na nossa lona do mágico no Mundo Della Costa. É isso daí. Para quem ainda não sabe, o Mundo Della Costa comprou uma lona de circo. Isso mesmo. Nós vencemos um edital do estado do Rio de Janeiro, e em março o projeto será... as apresentações serão realizadas em Itaboraí. Ainda estamos definindo o local de realização, mas será realizado no município de Itaboraí! Itaboraí! Vou até beber água para comemorar, olha. Olha o copo mágico! É esse daqui. É água, gente. É água, tá? Então vamos lá. Fui fazer a manutenção do gerador, e o que aconteceu? Eu me deparei com um gerador que não está funcionando. Mas por quê? Musiquinha de circo, por favor, fica aí. Fica aí. Por que o gerador não funcionou? Existe uma chave no gerador que tem três estágios. Nesses três estágios aparece assim, desligado, liga e partida. É igual um carro, aquela chave de ignição de um carro comum. Só tem que, na última vez que eu fiz o teste do gerador, eu esqueci a chave no ligado. É igual quando você coloca a chave no carro, gira assim, e deixa ele ligado, mas não dá a partida, eu deixei no ligado. Eu nunca tive um gerador, eu não sabia que podia deixar no ligado. Que burro eu. Olha aí, estamos assistindo o marco de nascimento. Fala, Marquinhos! Viviane Gomes, que é minha esposa e proprietária do Mundo Della Costa. Viviane que manda, eu sou mandado. Gente, então é o seguinte, eu deixei o gerador na posição ligado e conseguimos descarregar toda a bateria do nosso gerador. Aí hoje, o que eu tive que fazer? Fizemos a chupeta com o nosso motor casa na bateria do gerador. Nesse exato momento está fazendo chupeta. Então amanhã eu vou fazer a manutenção de novo, vou colocar a chavezinha e dar a partida, vou ver se ele liga. Então se vocês assistirem o vídeo, vocês vão perceber aqui no Facebook que... Assim, quem está assistindo essa live já gravada no YouTube ou no Instagram, não adianta você ir lá no Instagram e dar uma olhadinha, porque esse vídeo está no nosso canal no Facebook, da manutenção do gerador, que não pegou. Tá ok? Eu fiz mais cedo. Então é isso. Nós fizemos isso hoje, essa manutenção aqui do gerador não funcionou. E o que nós temos que fazer ainda, daqui a pouquinho, temos que criar músicas. Músicas para o nosso espetáculo. A princípio serão criadas três músicas. Três músicas do espetáculo. Uma música é a música do mágico no mundo de Lacoste. Eu não vou cantar o refrão para vocês. Não vou dizer como exatamente será essa música. Mas lógico, será uma música infantil. Tá ok? Música infantil. Tem a segunda música, que é uma música sobre um dinossauro. É isso daí. Teremos um dinossauro no nosso espetáculo. Se você é fã de dinossauro, se você ama dinossauro, teremos um dinossauro lá. É excelente para as crianças, para o seu filho, sua filha, seu sobrinho. Leve até o mágico no mundo de Lacoste, a partir do mês de março, que eles irão gostar. Também teremos uma segunda, terceira música, que eu não posso revelar agora. Mas assim que a gente finalizar essa live, estaremos dedicados à criação dessas músicas. Ok, gente? Resolvi fazer a live um pouquinho mais cedo, hoje, para ter tempo para me dedicar à criação dessas músicas. Não é fácil criar, não é fácil executar todo um projeto, mas tem que ser feito. Então precisa ter dedicação. Para quando a lona estiver pronta, a armada, a música pronta, todo mundo comendo pipoca com os seus familiares, assistindo o espetáculo, teremos certeza que vocês participarão de um excelente projeto. Esse é o nosso, esse é o nosso objetivo. Realizar um excelente projeto com apoio do governo do estado do Rio de Janeiro, quer dizer, com o patrocínio do governo do estado do Rio de Janeiro, por intermédio da lei Aldir Blanc. Gente, eu acho que eu vou, deixa eu ver quanto tempo tem aqui. O meu objetivo com essa live é ter o hábito de realizar um vídeo diário. Diariamente, eu preciso, Roberto de la Costa precisa realizar um vídeo. Um vídeo, seja gravado ou uma live. Uma live é muito melhor para mim, porque eu... Deixa eu ver um instante, deixa eu voltar a música aqui. Uma live é muito melhor para mim, porque eu posiciono a câmera aqui, eu falo sobre a atividade que foi executada no dia, ou o que a gente pretende fazer no dia seguinte, ou o que já foi feito no passado. Como ontem, eu falei da finalização do registro da marca Lugar de Lixa na Bolsa. Aê, marca registrada, mais uma, mais uma marca. Então, a marca Lugar de Lixa na Bolsa, finalmente saiu o registro definitivo dessa marca. Isso é muito bom. Então, ficou no registro de ontem. Se eu olhar aqui no Facebook, deixa eu descer. Eu estou olhando agora para o computador, estou olhando para o computador. Vou descer, vou descer, vou descer. E me aparece aqui, ó, o 22º vídeo, que ele tanto está na nossa fanpage no Facebook, como no YouTube e Instagram, mas no YouTube e Instagram já aparece gravado. Aqui foi uma live e que agora permanece gravada no Facebook. Aqui, 22º vídeo, mais uma marca registrada. Esse é o título do vídeo. Então, dessa forma, ao longo de 365 vídeos, que nós iniciamos no mês de dezembro, antes do Natal, e desde então, não parei de gravar os vídeos. Então, tudo na sua vida, tudo que você for fazer, crie um hábito. Quando você tiver o hábito de fazer algo, você vai fazer. Vai acontecer. Se você disser para você mesmo, eu vou entrar na faculdade, eu vou tirar nota 8, você vai tirar nota 8. Eu vou finalizar meu ensino médio, você vai finalizar seu ensino médio. Ah, eu vou comprar um carro, você vai comprar um carro. Entende? É simples, basta você querer. Então, a série 365, não é só sobre contar tudo que a companhia Circo de Alacozzi tem empreendimentos, fez desde a sua criação. Foi criado lá no norte da China, e trouxemos para cá há 10 anos atrás, não, 10? 11 anos atrás, praticamente. Foi no ano de 2010. Então, assim, é muito mais sobre você acreditar em você, que você é capaz, que é possível fazer, e quando você entende que é possível, você faz. Você precisa ter um hábito. Eu faço hoje, depois amanhã, depois da manhã e vou fazendo. Então, hoje já são 23 vídeos. 23 lives e uns dois vídeos que eu fiz gravados. Mas são 23. Semana que vem, completaremos o nosso primeiro mês. Quer dizer, primeiro mês. Nosso aniversário de um mês. Mês aniversário. Gente, eu vou vingar por aqui. O vídeo foi esse. Vou seguir escrevendo música para o projeto O Mágico no Mundo da La Costa. Eu espero que vocês gostem das nossas músicas. Também tem um grande amigo, que é o Vitor Hugo, que vai colaborar com esse projeto. E o Paulo também, que será colaborador do projeto. Mas a letra, eu preciso começar a escrever parte da letra. Ok? Um abração. A gente se vê amanhã em mais outra live. Ou se você estiver assistindo esse vídeo, estiver assistindo esse vídeo no Facebook ou no Instagram, amanhã você verá também um outro vídeo. Aí já será o 24º vídeo. Eu vou ficar por aqui. Vou terminar. Vou apertar esse botãozinho aqui de concluir. Vou pegar a minha caneta e vou escrever as músicas para o nosso espetáculo. Ok? Um grande abraço sempre. Nunca esqueça. Sempre acredite em você. Por mais que ninguém acredite, por mais que eu não acredite, por mais que seu vizinho, seu pai, sua mãe, ninguém, você acredita em você. Entendeu? Não existe ninguém nesse mundo que pode lhe parar. Se você tem um projeto, se você tem um objetivo, corra atrás desse objetivo, execute esse objetivo. Eu sei que às vezes o objetivo ele dá que assim, nesse ponto, aqui é o objetivo, aqui é o objetivo. Calma aí, calma aí. Deixa eu voltar a música que eu gosto dela. Aqui é o objetivo, aqui é você, olha só, você está aqui, aqui está o objetivo. Você está aqui, pequenininho. E você tem o objetivo. Só tem que, você não vai conseguir chegar tão rápido nesse objetivo. Por isso que existem as metas. Cumpra uma meta, duas metas, três metas, quatro metas, cinco metas até chegar no seu objetivo. E aí sim, você terá um projeto concluído. É sempre assim. Nunca desanime de um projeto, nunca desista, sempre persista, insista que um dia você chega lá. Só você chega lá. Falou, gente? Vou finalizar porque agora eu tenho que escrever música para o projeto Mágico no Mundo Della Costa que será realizado em Itaboraí no mês de março. Se a tal da bandeira vermelha do Covid, do coronavírus, não permitir essa realização do projeto, realizaremos esse projeto no mês de abril. Se tiver ainda a bandeira vermelha ou bandeira roxa, realizaremos esse projeto no mês de maio. Tá ok? Até essa bandeira reduzir para verde. Mas sempre insista, nunca desista. Acredite sempre em você que um dia você chega lá. Musiquinha de circo! Tô indo embora, vou apertar aqui. Valeu! Tchauzinho!